Olá, você já está na TVE e assistindo o Consumidor em Pauta, porque nós estamos sempre aqui para fazer esse programa de utilidade pública que é feito exatamente por vocês. De segunda a sexta-feira a gente está aqui e fala de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui todos os dias. Seis horas da tarde a gente entra no ar e fica conversando com vocês. E a gente fica conversando para responder os questionamentos e as dúvidas que vocês possam ter a respeito de qualquer um desses assuntos que nós colocamos aqui. E vocês podem usar qualquer um desses endereços aí que nós vamos colocar no vídeo para que vocês mandem as suas perguntas. Vocês podem usar o e-mail, podem usar o nosso WhatsApp, podem também entrar no facebook.com barra tvepublic.rs e assistir o programa ao vivo. Esse é uma modalidade nova que todo mundo pode usar no telefone, no notebook, no tablet, no computador, em qualquer lugar que você esteja, pode acessar e assistir o Consumidor em Pauta. Se você ficar com alguma dúvida a respeito de qualquer resposta dada nesse programa, o programa vai ao ar também, em repetição, em reprise, às sete horas da manhã, amanhã. Tá bem? Então tá. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho um prazer muito grande de trazer aqui, mais uma vez, esse jovem amigo que está comigo desde o começo do programa. Um dos criadores desse programa, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem. Obrigado aí pelo jovem, né? Nós começamos lá em 2004. É verdade, né, doutor Santini? Faz isso aí faz 16 anos, ou mais, um pouquinho, né? Mas tudo bem. Graças a Deus estamos aqui e agora eu estou... Estava elogiando muito aí a beleza. Isso aí é trabalho da dona Creuza, eu tenho certeza absoluta, né? Essas cortinas, essas flores aí atrás, né? É, isso diz que um homem bem sucedido tem que ter uma mulher mais inteligente e o homem saber respeitar e tratar dignamente, não só as mulheres, mas todos, né? Então, a gente... É que eu digo o seguinte, o ser humano, se tivesse sempre uma postura proativa, de respeito e respeito a tudo e a todos, tratando dignamente como gostaria de ser tratado, o mundo seria totalmente diferente. É verdade. Bom, doutor Santini, antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de falar com o senhor o seguinte, nós estamos quase, praticamente no fim do mês de agosto. O senhor acredita que, antes de dezembro, que nós vamos poder passar o Natal em casa, numa boa, o Réveillon numa boa, ou teremos que ficar em casa de máscara, ou sair de máscara? Olha, Machado Filho, a minha expectativa é que essa pandemia, que alguns já questionam que não é bem uma pandemia, que pode ter também, eu sempre nunca descarto a possibilidade em qualquer episódio que atinja a coletividade, ter o interesse político, econômico ou financeiro. Mas já tem crítica nesse sentido, diz que não é considerada, isso por especialista do mundo todo, que da área de saúde, que essa pandemia tem muito mais uma conotação política e econômica do que de ser efetivamente uma pandemia. Mas eu tinha uma expectativa no início que não passaria de julho a agosto, mas a tendência, é uma tendência ainda difícil de prever. Eu lamento, principalmente no início de agosto, por aí, algumas decisões dos nossos gestores aqui no Rio Grande do Sul, que não condiz com o interesse da maioria das representações que participam de reuniões, têm propostas melhores do que aquelas implementadas, mas nada se parece. Eu lá atrás até sugeri para alguns movimentos da área do comércio que a gente tem que tentar todas as alternativas de construir, sem achar culpado. Mas quando isso não é possível e algum gestor público usa uma postura mais radical, só tem uma maneira de fazer mudar representação e pressão. Eu sugerei no passado, inclusive, até o movimento do comércio e dos consumidores ir para a rua. Não tem outra forma. Mas vamos ser otimistas, que eu acho que no final de setembro, outubro, a gente possa estar livre que nem passarinho que sai de gaiola. E vamos acreditar que isso aconteça. Tá bom, doutor Santini. O otimismo tem que fazer parte do nosso dia a dia. Nós estamos em casa, eu aqui, o doutor Santini, lá na casa dele, e estamos fazendo esse programa, levando a vocês todas as informações possíveis e desejáveis por vocês. Mas eu tenho aqui uma nota do telespectador Sérgio, que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ele manda dizer, ele nos manda a seguinte mensagem. Este programa é de extrema importância para os trabalhadores e cidadãos em si. Somos muito gratos, muito agradecidos a toda a equipe da TVR. Muito obrigado, Sérgio. Você pode contar sempre conosco aqui. Se você tiver qualquer dúvida, se algum amigo seu tiver alguma dúvida, por favor, nós recebemos muitas mensagens lá de Sapucaia. É porque o pessoal quer estradecimentos mesmo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor Santini, vamos lá. Então, a primeira pergunta é do Pedro. Ele mora um pouquinho antes de Sapucaia. Ele mora em Cachoeirinha. Levei meu carro praticamente zero para lavar num poço de combustíveis. Esse posto fica perto da casa do Pedro. Quando me entregaram o veículo, ele estava cheio de pequenos arranhões. Reclamei para o gerente que me disse que não tem responsabilidade nenhuma. E o Pedro quer saber se o gerente está certo, doutor Santini. Antes de responder a pergunta do Pedro, ratifico os agradecimentos do Machado Filho ao Sérgio de Sapucaia. Aliás, desde que nasceu esse programa, o propósito é esse, ajudar as pessoas. E eu sou atrevido a dizer o seguinte, e eu faço todo o trabalho voluntariamente. Não tem custo nenhum, principalmente na mediação de conflitos. E eu sou atrevido a dizer que raramente a gente deixa de encontrar o caminho da solução. Nós não temos todas as soluções, mas conhecemos todos os caminhos da solução. E a gente fica muito feliz com essa mensagem do Sérgio e de tantos outros. Pedro, vamos ser bem objetivos. Se o gerente respondeu que não é da responsabilidade dele, em tese ele está reconhecendo que houve os arranhões. Bom, tu tem que arrumar alguma prova de fotografia antes e depois, mas depois é mais fácil, ou alguma prova pessoal. Tu diz para o gerente que tu quer um acordo, que seria de fazer micropintura nos arranhões, se é a que serve, ou tu informa para ele que tu vai entrar com uma ação, e aí eu já vou recomendar a mais efetiva, uma ação no Juizado Especial. porque em tese a declaração e o depoimento e a acusação do consumidor, ela é considerada como verdadeira. O direito de provar o contrário é do fornecedor. Então tu diz para ele o seguinte, que não tendo acordo, você vai judicializar a reclamação no Juizado Especial. E assim faz, tem que ter prova, ou pessoal, ou através de fotografia. Doutor Santino, nós vamos antecipar um pouquinho o nosso intervalo, porque nós vamos precisar resolver um problema técnico aí, enquanto a gente leva o intervalo para o ar. Mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta, estamos com o programa Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos falando sobre o direito do consumidor, estou conversando com o doutor Santini, lembrando a vocês que vocês sempre podem mandar as perguntas para esses endereços que estão aí na tela, tá bom? Vocês mandem as perguntas, elas chegam em grande número, nem sempre a gente pode responder todas no mesmo dia, mas a gente vai respondendo a todas as perguntas sem dúvidas, tá bem? Então está. Deixa eu continuar com o meu papo aqui com o doutor Santini. Doutor Santini, a dona Rosaura, ela mora aqui em Porto Alegre, ela viu um anúncio oferecendo serviços de limpeza de carpetes por um bom preço. Não fiz orçamento e quando o supervisor chegou, disse que teria que cobrar uma taxa adicional, pois o anúncio estava errado. E a dona Rosaura quer saber, doutor Santini, se eles podem fazer isso. Olha, dona Rosaura de Porto Alegre, não, não pode. O anúncio é parte, digamos assim, do serviço ou do produto, então faz parte isso aí. E ela não pode ser enganada. Ela foi exatamente ao encontro do fornecedor para fazer essa limpeza no carpete em função desse anúncio. E tem que ser mantido, a não ser que o fornecedor justifica e comprove que tem um grande erro no anúncio e uma diferença extremamente significativa, que parece que não é o caso. Então, dona Rosaura, diz para ele o seguinte, se você não pagou, você está disposta a pagar o valor que foi anunciado, caso contrário, é publicidade enganosa e como tal caracteriza crime na relação de consumo, tem que ser denunciado na delegacia do consumidor. Então, tu argumenta isso aí, tu vai pagar, se ele fizer qualquer ameaça, digamos, de não entregar o carpete, etc., pega recibo ou nota fiscal e se ele te cobrar mais, etc., tu vai pedir a devolução do valor cobrado a maior, inclusive pedindo, até se for possível, dano moral. Então, faça isso aí, converte com ele e diz, olha, não tendo solução, vou denunciar no PROCON e vou entrar com uma ação no juridizado especial para cumprir o que foi anunciado. Ponto. Não tem que pagar valor adicional nenhum. A próxima pergunta é do Ernesto, que não é o doutor Ernesto Neto, aquele que é nosso companheiro aqui, porque esse aqui, inclusive, mora em Novo Hamburgo, o doutor Ernesto não mora lá. Segundo o CDC, diz o senhor Ernesto, quem compra via internet tem sete dias para desistir do negócio. Gostaria de saber se o mesmo vale para quem compra passagens aéreas. E daí, doutor Santini? Vale ou não? Ernesto, claro, Ernesto Novo Hamburgo, claro que num código, numa lei federal ou estadual, não vai entrar em minúncias, em algumas ações específicas. Ela é geral. Atinge toda a compra fora do estabelecimento comercial, seja pelo site, pela internet, etc. Bom, então vale sim para as passagens aéreas. E tu não precisa ter nenhum motivo. Dentro do período de arrependimento, que é sete dias, simplesmente tu pode dizer, não quero mais, e eles são obrigados a devolver todo o valor pago e atualizado monetariamente, se for o caso. A próxima pergunta é da dona Solange, que também não é a doutora Solange, que estará conosco essa semana aqui no programa. A dona Solange, ela mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte, tem uma conta bancária onde recebo meu salário. Como faço uso do cheque especial, tive um problema, pois fiquei desempregada nos primeiros meses da pandemia. O banco simplesmente retirou da minha conta corrente onde minhas verbas recesórias estavam depositadas para cobrir o cheque forte. E a dona Solange quer saber, doutor Santino, se o banco pode fazer isso. Dona Solange de Porto Alegre, não pode a não ser, dona Solange, se você autorizou expressamente ele movimentar o dinheiro que tivesse na sua conta salário. Olha que importante, nós até lamentamos que a Solange é vítima, como tanto outros trabalhadores e trabalhadores que perderam seu emprego nesse período difícil. Mas esperamos que ela recupera. Então, dona Solange, se você não autorizou, é uma apropriação indevida ele entrar na sua conta e querer compensar o valor do cheque especial. Não pode. diz para o gerente que tu foi recomendado por esse programa, que ele tem que repor o que ele retirou, caso contrário, você vai denunciar o gerente e a instituição financeira no Banco Central. Anota aí, Solange, eles atendem muito bem. É zero, o Banco Central, vou dar aqui, é 0800, Banco Central, 0800-979-2345. Abre um procedimento de denúncia contra o gerente e a instituição financeira. E aí fica tranquilo. E depois, o Banco Central vai acionar e vai determinar que ele faça administrativamente o retorno dessa apropriação indevida. A próxima pergunta vem da cidade de Canoas, o telespectador é o senhor Paulo, que também não é o doutor Paulo Dias. Até porque o doutor Paulo Dias é casado e esse aqui é noivo. Mas vamos lá para a pergunta dele. Hoje nós estamos aqui, o Ernesto Solange e o Paulo. todos perguntando para nós, todos com os mesmos nomes dos nossos advogados. Pois o senhor Paulo de Canoas diz o seguinte, minha noiva e eu pretendemos casar dentro de 15 dias. Faz dois anos que comprei um apartamento na planta e que seria entregue dois meses depois da compra. Já se passaram 18 meses e até agora a incorporadora não entregou o imóvel. agora alega que a pandemia atrasou tudo. Aluguei um apartamento pequeno para morar e guardar os nossos móveis, pois a construtora disse que não sabe quando poderá entregar o imóvel. Posso ser indenizada pelo atraso e por danos morais? Pergunta ao Paulo. Paulo de Canoas, primeiro, muito sucesso nesse casamento daqui 15 dias. mas pode, Paulo? Pode como deve. Aliás, é lamentável que a incorporadora há 18 meses, ou seja, praticamente 14 meses ou 13 meses antes da pandemia, ele já deveria ter entregue o apartamento. Não entregou. A incorporadora deveria ter entrado em contato com o comprador e oferecer as opções. Então, o Paulo de Canoas, ele tem todo o direito, primeiro, não perca tempo e não desmarca o casamento. Aluga, você já alugou, mas você vai falar com a incorporadora que você quer uma solução imediata, caso contrário, você vai entrar com uma ação no Poder Judiciário, pode ser Justiça Comum ou Justiça Especial, vai no fórum, eles vão te orientar e até 20 salários milito, se for na Justiça Especial, não precisa pagar advogado. e você aciona por dano material e dano moral, inclusive o valor que vai ser calculado não é em cima do teu apartamento flat, o menor, é em cima do que valeria o aluguel do teu apartamento que você comprou. E tu vai calcular isso aí, eles têm que repor esse período todo, né, e inclusive o dano moral que ele causou em função da frustração que ele também criou por responsabilidade exclusiva da incorporadora. É claro que eu tenho direito das duas coisas, mas tem que conversar, eu sempre recomendo construir uma solução, mas não tendo solução é poder judiciar em cima deles, não tem problema nenhum. eu avisei o Sérgio que nos mandou aquela mensagem no começo do programa que a gente tem muitos telespectadores lá em Sapucaia e eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, o Oswaldo, ele mora na cidade de Sapucaia do Sul, gostaria de saber que direitos tenho, pois comprei um produto bem caro, entre parênteses, ele botou, via internet, dei uma entrada de 50%, o valor da compra que já foi descontado no meu cartão de crédito, só que até hoje não recebi o produto. Eles ficam me enrolando querendo colocar a culpa na transportadora e o seu Oswaldo lá de Sapucaia, doutor Santini, quer saber o que ele deve fazer? Bom, Oswaldo, primeiro a culpa não é da transportadora, a transportadora foi contratada pelo fornecedor, então não tem que achar culpados. A cadeia, desde o produtor, estabelecimento comercial, distribuidor, transportador, etc., é uma cadeia de responsabilidade solidária, são deles, não é do Oswaldo. Então, Oswaldo, o seguinte, primeiro procedimento, comunica, e se tu fez já esse comunicado lá, manda um comprovante para a administradora do cartão de crédito, mas ele não exige, entra em contato com a administradora do cartão de crédito, diz que você já pagou uma prestação e o produto não chegou e peça a devolução e o cancelamento da segunda prestação, que seria a última. A administradora faz isso aí, não precisa de prova. e aí a administradora vai se entender com esse fornecedor que não cumpriu a sua parte. Então, o primeiro procedimento, faça isso aí, pronto, e está resolvido em tese, tu vai ter que esperar a próxima fatura do teu cartão de crédito, verificando que não foi cobrado a segunda e foi devolvido o valor cobrado indevidamente porque o produto não chegou. Bom, se nada, isso aí aconteceu comigo e acontece com todo mundo, as administradoras de cartão fazem isso, acreditam na interferência e na exposição de motivos do consumidor. Então, se isso não der certo, bom, aí, Osvaldo, a segunda coisa é entrar com uma ação no Juizado Especial, mas eu acho que não é necessário. Vamos lá para mais uma pergunta, essa pergunta é aqui de Porto Alegre, quem nos pergunta para o senhor Fernando, ele diz o seguinte, um pouco antes de começar a pandemia, faz tempo, comprei uma mesa extensível pois mais três parentes vieram morar comigo. Disse ao gerente da loja que precisava da mesa para no máximo 30 dias. Quando faltavam 10 dias para a entrega, o gerente me telefonou informando que seria impossível entregar a mesa. Tentei desfazer o negócio, mas ele disse que isso é impossível. Ele pode se negar a desfazer a compra, doutor Santino? não, não, em tese Fernando aí de Porto Alegre, não, ele descumpriu, você está correto, eu não sei se o Fernando deu alguma entrada ou não, ele teria que fazer o seguinte, ele até com 10 dias que estava vencendo o prazo, ou seja, passado 20 dias ele entrou em contato e disse que não ia cumprir. Bom, qual era o procedimento que o Fernando esperava? Bom, tudo bem, eu entendo que teve o problema de pandemia, talvez o senhor não tenha continuado a trabalhar, os funcionários proibidos, etc, qualquer justificativa, mas ele deveria se prontificar, pedir desculpa e devolver o valor. Agora, se negar, não desfazer, Fernando, não existe, mesmo que tenha o problema de pandemia, a não ser que o seu negócio foi afetado e ele não pôde mais trabalhar. Bom, aí tem que criar uma solução de bom senso e coerência entre as partes, mas caso contrário ele se mantém nessa posição radical de não querer desfazer o negócio, denuncia ele no PROCON e no Juizado Especial simultaneamente e pede, inclusive, devolução do dinheiro se é um pagamento, se não, dano moral. Doutor Santini, muita gente, é por isso que causa problemas, algumas luas abertas, fechadas, mas muita gente está usando a pandemia para se valer de alguma desculpa para não entregar aquilo que prometeu, não é? É, é. É aquilo que a gente falou no início do programa, se todas as pessoas fossem éticas, legais e morais e respeitosa, gostasse do seu par, do seu semelhante, o mundo seria melhor. A relação de consumo, a relação interpessoal seria muito mais... A próxima pergunta é da dona Gabriela, ela mora aqui em Porto Alegre. Gabriela é o nome da minha filha também, eu gosto muito. Fui até uma grande loja que está funcionando por ser fornecedora de material para construção e comprei um porcelanato para colocar na minha cozinha. Escolhi uma cor do mostruário, mas quando recebi o produto, a cor era completamente diferente da escolhida. Liguei para o gerente da loja que me disse que a referência estava certa. Gostaria de trocar o porcelanato, mas ele se nega a aceitar. E a dona Gabriela pergunta o que é que ela faz, doutor Santini. Bom, Gabriela aí de Porto Alegre, Gabriela, a nossa querida Gabriela, filho do Machado, lá um abraço também. Olha, Gabriela, de qualquer forma, ela afirma que o que ela escolheu e o que estava provavelmente registrado no pedido da compra desse porcelanato não tem nada a ver com o produto que ela recebeu. Bom, ela fez o que deveria fazer, comunicar o gerente. O gerente foi radical. Então agora tu volta a ligar para o gerente e diz que tu foi recomendada pelo programa consumidor em pauta que ele encontra uma solução. Ou entrega o porcelanato que você escolheu ou você vai denunciar ele no PROCON de Porto Alegre por não cumprimento e dizer que tu vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. esta palavra é chave, Gabriela. Porque daí o ônus de provar o contrário é do fornecedor, não é da Gabriela. E tu vai fazer a denúncia sim no Juizado Especial para que ele faça a troca dentro do que foi escolhido pela consumidora. É assim que tem que ser procedido. Doutor Santini, tive um prazer enorme conversar com o senhor aqui nesse programa. Faz anos que a gente conversa sempre sobre o direito do consumidor, mas hoje foi um dia que a gente renova o prazer. Mesmo nós estando lado a lado, a gente está sempre ao lado de quem a gente quer bem. Muito obrigado, doutor Santini, pela sua presença aqui. Volte sempre. A receita do que é verdadeira e boa noite a todos. Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos contra o Coronavírus